Quero assistir o Face Bullying na sua cidade, então entre neste site aqui que tem toda a agenda. Valeu! Bom vídeo! Qual é o seu nome? Pedro Henrique Pedro Henrique, quantos anos você tem? 25 A mãe? Celeste Bacana o nome, não gostei. E quantos anos você tem a mãe? Sim, tenho A mãe é muito simpática essa mãe, cara. Simpatia Fala muito Fala muito Na mesma hora O Mouradaparou de falar nasceu você Naquele momento que... O senhor pode parar um pouquinho? Liga ela, mas nasceu, tá Pedro Henrique você faz o que é da vida Pedro? Eu sou projetista e profissão de inglês A mãe é você engenheiro Fala um puto a mãe aqui Eu sou engenheiro 5 anos de faculdade é o puto do investimento pro cara falar que é projetista Projetista Esse é meu mano Esse é Você deu o que de presente pra sua mãe? Nossa Uma sapatilha. Uma sapatilha alguma coisa. Uma sapatilha. Mãe, tá aqui seu presente, aqui ó. Não gostei desse presente não, diga aí. Ele falou assim, vou te dar um ingresso. Eu falei, essa merda, pô. Você é presente de mãe? Ô Rosa. Abre aí, eu sou oficial. Cadê o enter nessa merda? Cadê o enter nessa merda? É a melhor mãe do mundo, velho. Ai, caralho. Maravilhoso, maravilhoso. Hoje o Pedrinho foi um bosta. Sério. Todas as mães ganharam excelentes presentes. O que eu ganhei? Sapatilha. Só porque meu Facebook mostra sapato o tempo todo, como podemos ver aqui, ele acha que eu gostaria de receber isso. Pedro, vai pra merda. O pessoal já tá te adicionando, mãe. Kaique? O que que Kaique quer te adicionar, mano? Kaique, o que você deu pra sua mãe? Seu bostinha. Meu Deus. Um cesto? Que porra é? De roupa sua. Parabéns. Melhor que meu filho. Bernadette é amiga. Sua irmã? Sua irmã. Olá. Qual o nome do filho da sua irmã? Madricelma. Saúde, hein. Madricela. O que suas filhas te deram hoje? Meu filho só me deu desgosto. Bosta. Queria voltar no tempo. Hashtag camisinha. Maria... Pelo amor de Deus. Jesus tá aí? Olha só. Feliz dia das mães. Nossa. Super divertido. Deve ter sido ótimo hoje. Você é a mãe com inveja. Eu me pareço com ela por dentro e por fora. Que sorte é minha. Te amo, mãe. Tá. Vou botar ódio. Qualquer coisa você é, ah, não sei mexer. Além de dia das mães também é aniversário da minha maior heroína. Você disse heroína? Eu sou minha amiga. Heroína é droga. Droga tô fora. Hashtag mãe. Quem que é essa pessoa? Only mames. É uma amiga. Jana. Jana. O que você deu pra sua mãe? Oi? Não vou zoar ela. O que você deu pra sua mãe? Desgosto? Parece pouco. Hashtag camisinha. Maria. Ai meu Deus. Respondeu. Ai meu Deus. Ela tá com ele agora. Vamos conversar. Diamante. Coração. Capitão Flamengo. Vamos andar aqui. Vamos fazer uma troca de ideia aqui com ela. Vou mandar esse daqui ó. Vamos ver o que ela vai responder. Você não tem noção. Sabe de nada, não sei. Tudo a venda jacarei. Tudo a venda. Tudo a venda. O que você está vendendo? Meu filho. Quero vender o bosta do Pedro. Quanto você acha que vale o seu filho? Ah, é tudo o dinheiro do mundo na parede. Uma gota de 12 reais. É muito. A outra ali. Escreva seu item. Tá usado. Mas tá bom. Mas tá bom. Sujo. Tatuado. E hashtag projetista. Engenheiro. Engenheiro. Não sei se usa drogas. Mas sempre me pede ajuda pra achar a calça. Está na terceira gaveta. Babaca. Só na foto. Depois eu vou abrir o dela aqui. Coitado. Tá teu filho a venda aqui. Vamos ver quem compra com essa porra. Aí. Tá usado, meu filho. Quero vender o bosta do Pedro. Vamos ver o que as pessoas estão comentando. Assim somos nós, mamãe. Não. Assim somos nós que não fazemos regi. É. Célia. Comentou sua publicação. Estou adorando. E Pedro, só dando desgosto pra tia Celeste. Cala a boca que você tá na fila. Hashtag camisinha. Vamos lá. Tia Celeste endoidou. Acharam que eu tava na minha? Quero que vocês, molecada, vão tudo pro inferno. Cuidem das suas mães. Mães. Não somos apenas pessoas que se preocupam com a porra do frio. Somos mães. Somos mulheres. Até quando, Brasil? Vai a merda. Arroba. G. Tereza. Maristela. 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 É uma lá que é só. Maristela. Publiquei já. Bruto. Se inscreveu seu comentário na foto. Se tira droga, eu tô fora. Vamos ver o que ela respondeu. Deixa de ser careta, tia. Maravilhoso. Bate papo. Vamos conversar com alguém. Maria. Maria. Tá aí? Quero falar contigo. Fudeu muito. Que isso? Facebook. É tipo máquina de escrever. Mas dá pra mandar nude. Carla, quem é? É uma amiga que faz tempo que eu não a vejo. Olá, Carlinha. Que sucesso nossos filhos, hein? Bebi um vinho. Tô aqui, loucona. Bora no show do Iron. Put Iron Maiden. Eles tão na melhor fase. Bora. Hashtag metal. Maravilhoso. Vamos fazer o seguinte? Vamos sair do seu Facebook. E agora vamos no Facebook do seu filho. Quem vai comandar é a senhora. Vai. Abre aí o seu Facebook. Que cena maravilhosa. Vai, mãe. Vai lá. Mãe, quem? Ele namora o viado aqui? Não mais. Quem que é Bruna? Uma amiga. A senhora conhece ela? Usa drogas? Boa índole. É, boa índole. Quer escrever alguma coisa pra ela? Vai, vai, vai. Linda. Linda, você casa este ano? Porque amanhã podia brincar. Porque é linda que você casa este ano. É que o noivo dela pediu um casamento no meu impresso. Entendi. E você tá ligado que Bruna tá achando que tá falando com o seu filho. Puta que foi, cara. Que rodinha. Então, teoricamente, o teu filho do nada, a Florina, você casa este ano. Pelo menos tu aí, viu? Pensar bem. Então, né? Quem é Alex? Vem ensinar comigo. Vamos ver se é drogado. Vamos dar uma olhada ali. Vamos dar uma olhada ali. Decidi que não usarei mais lingerie cueca. Olha isso! E ainda estou apaixonado pelo meu ex. Que porra é essa, velho? Porra, velho. Minha mãe tá lendo, cara. Vai descobrir que somos viados. Bruno respondeu. Acho que este ano ainda não, né, Pê? Por quê? Porque tô na área. Ai, caralho! Deu uma puta bosta aqui. Vou ter que mudar o foco. Rolou uma informação aqui no meu ponto. Hoje o pedido deu bosta. Mãe, me desculpe. Não tive tempo de te comprar um presente. Hoje, a Cracolândia estava cheia. Desculpe mesmo, mas em breve te darei um filho. Né, Bruna? Vai dar merda, né? Quantos anos ele tá, o Pedro? Cinco. Vinte e cinco. Não casou ainda, né? Hoje ele vai casar. Famílias e relacionamentos. Eu sei com quem você quer que ele case. É... É pela minha mãe. Senhoras e senhores, vamos terminando aqui. Muitas palmas pra dona Celeste e o Pedro! Agora a senhora vai se espaldar. Olha aqui. Odiei meu presente. Foi uma sapatilha. Quero que sua empresa vá falência. Pra quem sabe assim, eu ganhar algo justo. Uma pistola. É... Eu... Eu... É... É... É...